Lembranças e memoras, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Alco, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se o ego tão cego se esconde o passado De eu, um futuro de ouro estampado, semblante tão quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não dormo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E eu ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a covardia Nos agradece e outros pede O esposo troca na noite pelo dia Cada passo, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritam, tá fudido Tem meu suave, isso corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sou rindo na minha cara O poder imedioso ganhar é meu vício Minha proteção é a nova MM E um bolo adorado com um crucifixo Alguma conha, segredos, mentiras, promessas Será que se um ego tão cego se esconde o passado de eu? Um futuro de ouro estampado, semblante tão quieto Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar onde eu canto e faço grana Compre o fede pra minha dama Cheiro de Doticabana Mano eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é mana Derrubando a Louis V Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra poucos Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o nordeste na mar Se roncar nós mete bal O que te deixa louco Tenta brecar mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade cê fala Tá com saudade cê fala Mas existe um lugar onde eu encontro pai Mas existe um lugar onde eu encontro pai Lembrança e memórias tem coisas que não voltam E a dor da perda é que acompanha a revolta